E aí, guria! Tocou a primeira e graças a Deus! O que que é? Tocou graças a Deus do que? Ganhei a primeira e... Sério cara? É merda! Você é outra, outra vem já, hein! Parabéns! Como é que você foi? É? E você, cara? Você ia rolar depois, né? Deu, show de bola! Tira em primeira, cara! Olha aí, o homem tá animado! Tá na vida mesmo! Tô abismado! Vem! Oh, querida! Como é que tá? E aí, como é que foi? Primeiro! Essa é minha luna aí! Que legal! E aí, sentiu alguma diferença? Sim, né? Já percebeu, né? É, mas eu lancei aí! Para as aulas, o cara não faltar Você vai ver como vai te ajudar bastante! Parabéns! Vou fazer uma entrevista com você, tá bom? Só deixa virar outra câmera aí Tá bom? Se prepara, hein! Vão virar a cidade! Vão virar a cidade! E aí, galera! Tudo bom, meu caro? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, moçada! Opa, opa! Tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha aí! Show de bola a prova, meu amigo! Gostou, é? 10 pra caramba! Pô, 10 e eu quero parabenizar a cobertura de vocês! Em outras provas, muito show! Parabéns! Continue assim! Porque é através dessa divulgação aí que o esporte cresce! Poxa, obrigado! 10! Já tava chegando aqui no pessoal do Guarapuava já recebendo elogios desses aí, né? Não, não! E é isso que motiva, sabe? Somos todos amadores e essa participação de vocês registrando a prova que engrandece! Puxa, que legal! Que bom que vocês gostaram e gostam de acessar o blog, né? Sempre! O teu nome, como é que é? Marcos, Marcos Alexandre! Vou colocar no crédito aqui! E com relação a prova aí, qual é a tua categoria, Marcos? A minha é C, C1! C1! Como é que foi aí a competitividade? Como é que foram aí? Eu sei que a categoria tá forte, né? Uau! Na minha categoria os caras batem os caras da B, né? Uhum! Mas a prova é bastante diversificada, né? Todo tipo de terreno, chapadão, você tem alta velocidade, trilha, né? Isso daí possibilita uma demonstração de vários tipos de técnicas, né? Aham! Gostei demais da prova! Mesmo eu não sei qual foi a minha classificação, mas... Cara, na realidade o que importa realmente é isso daqui! É isso aí, né? A história pra você contar depois! A diversão, a experiência, né? Hoje é meu aniversário! Ah, é? Pô! Hoje é o dia que eu tô me divertindo! Meus parabéns, Marcos! Obrigado! Felicidade! 69 anos atrás do professor! Olha aí, ó! Viu? Já denunciando aí a verdadeira... 69 anos! 69! Tá bem acabadinho! Tá, tá! Ele tá bem pra essa idade, né? Tá bem, tá bem! Obrigado! Aparecido até com o Schwab! Ah, tá bem! É? Mas não, mas é... Então é só aparecido! Porque... Mas olha, obrigado pelo seu depoimento! A gente fica bem agradecido, tá? E esperamos a gente sempre contar com vocês aí! Ah! Tendo essa organização e organização, parabéns pro Pinduga também! E a cobertura de vocês sempre prestigiando os eventos! Show de bola! Que bom, que bom! Falei aqui com o Marcos, você é Marcos do quê? Marcos Alexandre! Marcos Alexandre aí de Guarapuava! Falou, pessoal! A gente se vê no pódio ali, hein? Obrigado, viu? Olá! Tudo bem? Nossa! Agora é melhor ainda! Gostou da prova aí? Nossa! Boa, né? Bem técnica! Puxada! Era bom que fosse bem mais comprido! Mas três voltas era boa, né? Nossa! Três voltas! É! Eu também! Só pra ir deixando a gurizada pra trás! Né? Só pra buscar os caras! Valeu, Vim! Parabéns, hein! Isso aí o pessoal aí de Iratia aí! Tudo bem, meu caro? Tá treinado! Beleza aí? Bom! Colombinos e iratienses juntos aí, unidos! Aham! É! Tudo bem, galera? Tudo bom? É isso aí, guria! É nóis! É nóis! É nóis! Gostaram da prova, galera? Gostou! Boa! A organização tava legal! O que você achou, peru? Olha aí, ó! Peru! Bem legal, só! Faltou água dessa vez ou não? Não! Faltou a terceira volta! Faltou mais uma, né? Olha aí, ó! Já é o... Já é o segundo depoimento que... É... Eu também acho que tem tempo! Eu prometi o Vim preparado pra uma coisa e foi outra! É, né? Três voltas eu acho que é ideal! Seria o ideal! Tá aí, ó! A ideia sugerida aí, vamos colocar em votação! Não dança com as massas! Não sei se a gente vai querer, mas a massa pode dar três voltas! Vai ensinar! Não, eu curto umas três voltas! A massa é mandada e foi nos cinquenta! É isso aí! É lógico! Pô, fica... Chega na hora que tá terminando, acabou! Aí começa a esquentar o motor... Acabou! Acabou! É isso aí, ó! Essa vai pro registro, hein! Giovanni! Isso aí, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Daí, ó! Os mineiros aí! Tudo bem? Gostaram da prova? Muito boa! Boa, né? Todo mundo curtiu a prova aí! Marathon pra quem gosta é difícil! É! Bem isso mesmo! Tem uma Marathon que fica difícil! Guilherme, é uma bairro, não é? Não, acho que tá bem variado assim, do jeito que tá, tá ótimo! Vou começar a colocar esse tipo de prova no calendário... Que daí, por exemplo, tipo, ah, só Marathon, só Marathon! É! Aí o cara que veio fazer o Marathon hoje, já honra esse Marathon aí... Bacana! Agora, imagina três voltinhas! Seria legal, hein! Eu já... Eu ia curtir três voltas! O que que você acha, Luiz? Não, tá bom! Umas horas tá bom, né? Tá bom! Tá bom! Não, é que já tem um movimento aí, já querendo três voltas! E eu faço parte desse movimento também, viu, Grazi? Três voltas! Só pra pegar o Giovanni na terceira volta! Pega na primeira! É isso aí, moçada! Valeu, hein! Valeu! Até! Extra família aí, né? Pessoal do Guarapuava aí! Do AGC! Associação Guarapuavana de Ciclismo! Beleza, pessoal! Valeu! E aí, Gilberto Lopes! Tamo aí! A grande promessa do mountain bike paranaense! Olha! O guri que tá começando agora aí, já volta como sério candidato aí! Como é bom ter o câmera ser teu amigo! Gilberto, valeu! Até! E aí, pessoal! Tudo bem? Pessoal do Campo Largo, Aro Bike! Aliás, eu quero esclarecer uma dúvida! Aro Bikes? Aro Bike! Aro Bike! Colocou o dono da equipe! Ah, é? Tá! Eu já achei! A dúvida! É Aro Bike ou Aro Bike? Aro Bike! Bike! Isso mesmo! Tá ótimo! Porque às vezes eu vou colocar em registro ou não! Cada bike... Cada pessoa uma bike, né? Se fosse bikes, ia ser várias bikes para várias pessoas e cada pessoa sua bike, né? É isso aí! Entendi! Esse aí é o dono da Aro Bike então, né? É isso aí, guri! Obrigado! Valeu! Deixa eu filmar vocês aí um pouquinho aí! Oi! E aí, pessoal! Beleza? Olá! Tudo bem? Mas podem continuar a conversar, pelo amor de Deus! Não quero atrapalhar ninguém aqui! Né, Luiz? É isso aí! Gostou da prova? Muito boa! Boa, né? Eu fiz o percurso, mas não fiz a inscrição! Só fiz o percurso, ó! Aham! Eu já conhecia, apesar que ele mudou uma parte! É! Achei um pouco difícil para mim! Bem técnica, né? Estava sem treino! Aí fui junto com a Simone! Uhum! Tá sério! Eu também sentia menos dificuldade, porque é tipo de uma prova, né Simone? Que... Você... Acho que ela não escutou! Desculpa! 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 Eu te tirei ali! Não está falando de dificuldade aí! Quem não está treinado, um tipo de prova desse, até para fazer, para completar, é difícil, né? É! Porque na minha categoria era duas voltas! Uma volta eu não ia aguentar de jeito nenhum! Bem difícil duas voltas! Aham! Apesar que a mudança que o Pinduca fez ficou melhor, menos perigoso, até arriscaria duas voltas! Mas como eu achei que era o percurso anterior, aí não arrisquei! Para mim ia ser bem difícil! É! É verdade! Portanto, nós estamos aqui domingo participando e cheio de mulher mulherada! Vem pedalar! Opa! Isso aí é importante! Isso é muito importante! A gente está numa crise aí, né? Já ficou bonito o pelotão com umas 20 mulheres, está bonito! Domingo de sol, chega mais! Vem pedalar com a gente! É isso aí, ó! Esse é o apelo aí da nossa campeoníssima, Simone Seguro aí com seu marido, Luiz Lupa, dar o bike, né? De Campo Largo! E a prova, você curtiu? Que colocação que você pegou, Simone? Na verdade, ainda não sei! Vai ser uma discussão com o Pinduca ainda! Ah, é? Mas o que importa, para mim, não é a colocação chegar em 1º, 2º ou 50 reais de inscrição! O importante é estar aqui pedalar com esse monte de amigo, um domingo de sol! Eu, minha bike e vamos embora! É isso aí! Esse é o espírito e eu concordo com tudo aí! É isso aí! Viva bike! Aí moçada! Pessoal da Aro Bike! Aro Bike! Agora não posso errar, porque o dono ali... Ele é bravo! Não bebe! Olha aí, ó! Esse é o prêmio, é o seu troféu! Do cara, mas você estava bem lá na prova, hein? Bem cansado, bem morto! O que é zero aí na prova, moçada? Show de bola, Celso! Show de bola, Celso! E o retorno, como é que foi? Maravilhoso! É? Tranquilo! Que lugar tirou? Segundo! Já começou bem, hein? O Portuga, hein? Eu vi que vocês estavam na briga ali! E ele é muito forte, né? O cara é acostumado a pedalar nos Alpes lá! É complicado mesmo, né? É um estímulo para a gente! Melhor ainda, né, cara? Melhor ainda! Pena que você não está lá na B1 já, né? Na B2! Não, mas a B2 é muito forte assim, tá louco? Vocês estão dando pau já lá na B2, né? Não, nem todos! É! Isso que o Suabão não estava aí hoje, né? É, já pensou? Daí ia dar uma briga boa! É verdade! Falou, moçada! Valeu, Silvanão! Obrigado, hein! Até a próxima aí, galera! Tchau, tchau! Claro! Isso aí, guri! É! É isso aí, galera! Eu estou aqui com o pessoal de Itararé! Os três são de Itararé aqui! Tem mais dois aí também, um casal aí! Isso! E falando aqui com o nosso grande amigo Reinaldo Fortes! O que eu carinhosamente chamo de meu rei! É! Porque ele é o meu rei! Né? Esse cara é sensacional! É o homem do mountain bike de Itararé! E sempre! Sempre ficar presente aqui com a sua equipe! Nas provas aí do Metropolitano, né? Nas outras provas! Sempre prestigiando! Bom, meu rei! Como é que foi a prova aí, pessoal? Olha, até agora é unanimidade, né? Dizem que foi excelente, né? Foi de bola! Gostei! Parabéns! Já conheci uma parte, né? É! Isso! Teve uma parte aí! Inter... 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 Internacional, Interestadual! Copa Internacional! Isso! Visão! Então aquela parte do single-plex que eu já conhecia, muito bom! E me diz, curti muito lá o passeio, o percurso tava bom! O tempo ajudou muito! Isso! Também, né? Porque o tempo, sabe que... É! A bike também ajudou a manutenção lá! Foi bem... Um ponto! Dessa vez não teve nenhum problema aí! Graças a Deus! Que cê tava com uma zica, hein! Que vou te contar aí! Que bom! Mas é assim, né, cara? É impressionante! Quando você começa, é que nem furo de pneu, já viu? Fura um, cara, você pode ter certeza de que vai furar mais uns quatro, cinco, né? Já tive três pneus furados, esse ano. Três? É, eu sei como é que é, cara. Eu também sempre tenho essas fases. A corrente é tirando um Ford junto, vai dando um... Agora tu trazendo um parceiro novo na Iniciente aí, incentivando aí, ó. Ah, é? Iniciente aí. Foi bem? Acho que deve ter pegado o Ford, viu? É mesmo, olha só que beleza. Correu na... 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 na Iniciente, né? Tá certo. Como é teu nome? Cristiano, mais conhecido com o Tia Não. Tia Não? Qual é a tua idade, meu caro? Tenho vinte e dois. Olha aí, ó, promessa, hein? O rapaz tem biotipo, hein? Tem biotipo, hein? É, se se empenhar, olha, né? E com relação à prova, assim, o que que você achou de... da questão da... não, peraí, é outra coisa. Depois eu corto aqui. É, não, isso eu já tinha perguntado, né? Com relação à organização, rei? Fala bem. O que que você achou? Muito bem. As águas aí, não faltou água dessa vez, né? Não, não faltou, é estratégico, muito bom. Gostei, não faltou água, não faltou sinalização. Uhum. É, show de bola. Aprovado, então. Aprovado. A única coisa que eu dou uma dica aí pro Pinduco aí, fazer uma categoria PNE, Portador de Necessidades Especiais. Olha aí, ó. E eu até vi dois... Isso. Com problema de perna aí. Olha aí. Então, Pinduco. Olha aí, ó. Isso aí, realmente, o que eu vi aí tocou num assunto que eu acho que o esporte tem que ser inclusivo, né? Eu acho que vai dar muito mais valor, o Paraná vai ficar muito mais... É, aí você agrega um valor bem bacana nisso, né? Tem um lá que corre pra gente lá. É? Ele tem um paranzinho infantil, ele corre. Como é que é o nome dele? É... Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo Chimarelli. Olha aí, ó. Um abraço pro Luiz Eduardo, então. Tá bom? Mas essa é uma boa ideia mesmo, cara, e a gente vai registrar, sim, nessa entrevista aí. Tá bom? E já vai começar o pódio. Vamos lá. Valeu, gurizada. Até. É a terceira etapa. Ó, o pessoal do Jacuzzi Duas Modas, que tá fazendo aí toda a cobertura. E também a chácara Passos, aí. Centro Esportivo Passos, aí, né, que tá fazendo aí. A gente tá fazendo aí a prova aí, pra seguir com eles, né? Música Sous-titrage ST' 501 Música 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 E aí 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 E aí